E aí galã, falou da Estilo Dumb, tem que respeitar 1, 2, 1, 2, 3, 4 Então, salve salve galera do canal Estilo Dumb, começando mais um vídeo de volta a Brasília Olha o Camaruzão ali Termina ali na Multirodas Vou botar as 19 na Mercedes, eu já tinha postado na internet que ia botar Que eu acho essa rodinha prata dela aqui, sem gracinha nela Então vou botar as 19 na Mercedes C250 E eu não sei se as 24 do Camaruzão chegou ainda, era pra ter chegado ontem, não chegou Aí parece que ia chegar hoje, não sei Mas creio que até amanhã deve chegar De qualquer forma, a gente já tá indo na Mercedes e no Camaro Que eu tô na esperança das rodas chegarem Mano, eu falei de uma zoeira, de uma treta sobre o Camaro Que eu falo que me lembro de uma treta, eu acho que hoje eu posso falar isso Que há 9 anos atrás, eu criei a Estilo Dumb, o site muito inspirado no MyHide na época E a gente tretou muito, saca mano? Ele era um cara que me mandava muita mensagem, xaropava, pagava sapo Falava que eu tava copiando ele e tal E sei lá mano, não era bem uma cópia, acho que era uma inspiração, saca? Eu curtia muito o trampo E acabou que eu tomei uma raiva muito grande, velho, do MyHide Eu odiava eles Mas tinha um vídeo de um Camaro branco nas Status 24 Que era a produção deles, do canal deles E mano, mesmo odiando ele, brigando com ele Todo dia eu abro o canal dele e assistia aquele vídeo, mano Que eu era apaixonado naquele vídeo E por isso que quando eu vi a oportunidade de pegar o Camaro branco, velho Eu peguei e agora eu consegui as rodas exatamente iguais Hoje ele já não é mais dono do MyHide, o cara Ele tem outra marca A MyHide agora são outras pessoas que cuidam Outros proprietários, etc E esses dias a gente tava até trocando a ideia Ele me mandou mensagem e tal Falou que acompanhava o meu crescimento Que tinha achado massa, que tinha dado certo E pá, foi legal, mano Fiquei feliz de, tipo assim Ser uma pessoa que eu nunca conheci Mas que eu admirava o trampo Que tretou comigo, que eu fiquei com raiva E depois eu fui ver que nove anos se passaram E o cara me acompanha e tal, me segue A gente chegou a fazer um trabalho junto aí Na outra marca dele Ele gostou do resultado, foi bom Então é sempre aquela sensação de dever cumprido, saca? De que eu fiz a parada e deu certo Então eu falei no vídeo aí que tinha uma tretinha e tal Uma fofoca e ficou muita gente curiosa Quem acompanha desde o início da época do Facebook Sabe das tretas, porque a gente tretava no Facebook Ele postava print, eu postava print Mano, era uma brigazinha boba, saca? Acho que ambos cresceram muito e aprenderam muito com a vida E eu fiquei feliz, fiquei satisfeito De ele ter entrado em contato comigo Da gente ter trocado a ideia Da gente ter feito um trabalho junto E esse Camaro, mano, me lembra muito O MyHite, com certeza O carro nem era dele, creio eu Mas eram carros de seguidores Da mesma forma que eu faço Gravo vídeo de carros de seguidores e tal Ele gravou o carro, fez um vídeo top Uma mega produção Se vocês botarem no YouTube aí É Camaro MyHite Eu acho que o vídeo tem umas 500 mil visualizações O vídeo é muito bem visualizado E é um vídeo foda Beleza? Então é isso, mano As rodas que eu comprei são iguais A daquele Camaro O Camaro branco Eu acho que ele não tinha as listras pretas E esse tem, eu curto as listras pretas Então a diferença entre o meu e o do vídeo Vai ser basicamente as listras Vou abaixar um pouco a câmera aqui Que tem uma viatura vindo ali Eles podem achar que eu tô mexendo no celular E me dá uma multa Aí acabou de passar Então é isso, galera Vamos lá botar as rodinhas na Meca Deixar ela mais bonitinha um pouquinho Não vou mexer na suspensão dela Não vou baixar nada Só vou realmente botar as rodinhas diamantadas Aqui nesse carro Eu acho mais bonito O carro é uma cor escura E é isso aí Tamo indo pra Multirodas Vou fazer logo um spoiler Vou mostrar logo as rodas novas da Porsche Pra vocês também que as rodas tão lá E é isso aí Demorou? Tamo junto Camaro Mercedona Vamos botar as rodinhas da 250 aqui As rodinhas tão meio sujas Mas já já os moleques botaram Vai dar um talento Só pra ficar padrãozinho Paz, e a Multirodas tá cheia de novidade Viu? Vamos ver o que tem aqui dentro Brodão e as gringueiras Rutiforme Esparrada Veio aro 22, tala 10 Furação 5 por 120 A caixa da Doug aqui Acho que tem umas 24 que tem ali Deixa eu ver se é a mesma Acho que é a mesma roda que tá ali Tem aro ali fora da caixa Já eu mostro pra vocês Tinha a Rutiforme Zona lá 22 Aqui tem uma Doug 24 Aí, ó Aro 24, tala 9,5 Aproveita que agora Eu não tenho carro pra lançar Essa aqui não Galera aí que tem Hilux, L200 Camaro Mustang S10 Vou parar de botar roda Tudo igual, viu? Exclusividade zona tá aqui É, é daquela roda de Mercedes Aro 24 E depois vou mostrar pra vocês Que que a gente quer colocar na Porsche, hein? Já, 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 já Aí, tirei as rodinhas prata Bota mais da C250MG Aro 19 Pra ficar padrãozinho mesmo Pra começar a botar as rodas No Camaro ali, né? Só porque eu não gostava Daquelas rodinhas 17 prato aqui, velho Mas tá filé, top Só o Uro Cuidando de um banho A bichinha, viu? Tá suja Aí, a 24 zona chegou, viu? As rodas do bicho Tá toda arranhada Ele tá todo sujo Pra manter a tradição Que eu falo que eu só boto Roda em carro sujo, né? A Mercedes tá suja Ganha roda nova O problema dos caras aqui É quando tá limpo Esse parafusozinho O Allen veio também, ó Esse parafuso fininho e tal Agora vai Deixa eu te falar Aí Só dá uma abaixadinha agora, né? Ele falou Então me dá uma cerveja Aí ele falou Pega a cerveja Dá uma abaixadinha Vai ficar Top Aí, ó Falei que ia filmar as novidades Os meninos arrumaram tudo aqui, ó Rodeira da Porsche Não sei se eu boto preto Não sei se eu boto diamantado com preto Pra falar a verdade Eu tô querendo pegar essa diamantada Pintar a base dela de grafite Pra ela ficar diamantada com grafite meio prateado Mas não sei ainda Galera que quiser deixar opiniões aí no vídeo, mano Que a do carro do Aldo tá um grafite escuro Tem a pretona Tem a diamantada com preta Tem essa Vou pintar a roda de amarelo Ai, daí, doido Tem essa 22 também Mas eu quero aquela lá Mas aí, Ruteform também Aro 22 Aqui tem duas Dub Aro 24, viu? E elas são blanque Ou seja, as rodas estão sem furação Então dá pra botar em qualquer carro Camaro, Mustang, L200, S10 Vem com as naves Que as exclusividades chegaram, viu? As Mercedona e Taluda Cheio de novidade Cheio de novidade As rodas que eu quero botar na Porsche aí É esse mesmo modelo aqui, ó Que tá na Panamera do Ásia Essa aqui é um grafite Essa aqui nós vai botar no... No Jaguazão Vai ficar doida Camaro de 24 Vai, uai E as molas, quer botar aí já? Dá tempo, moço Aí, de 24 zona Pressão, viu? Galera, é isso aí Gravei muito vídeo essa semana E não finalizei nenhum Então eu tô finalizando todos agora E, mano, o primeiro é isso aí, viu? Camarozão Tá de Aro 24 Expliquei aí no início do vídeo Toda a história pra vocês Toda a história que esse carro representa E com certeza vai ser muito foda Ver esse carro pronto nesse setup Mercedezinha tá de Aro 19 Aro 19 dá 250 MG Pra ficar padrãozinho mesmo Manter ali a originalidade Mas ficar com a estética mais bonita E mais foda, beleza? Então, é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Logo, logo a gente vem com o Camaro baixo Vou mostrar o resultado pra vocês E tamo junto, demorou? Tamo junto demais Mas não esqueça de usar a nossa marca De usar nossos produtos Link tá na descrição Galera que não me segue no Instagram também Os links estão na descrição E é nóis, beleza? Clica no gostei Se inscreve no canal Produtos do estilo Dub Link tá aqui na descrição E tamo junto Vem cá estilo Dub Só na vega top